Salve salve galerinha beleza bom rapaziada vamos jogar aqui um Catastrophe né com uma arminha boa que eu ganhei do mercado de GP cadê ela escolhendo aqui que essa aqui é KSP escolher minha sentinela aqui logo torre sentinela cara essa arma aí muito muito boa também se liga só no visual dela tem esse scope dela aí de mira tá ligado como ela é boa aqui tem um GPzinho sobrando aí não tenta gastar em nada né vai lá dar uma roletadinha nela caralho muito boa que nem é que nem aquela do rambo tá bom ganha um kit médio segunda rodada e olha o meu escopo dela muito bom não sei se fala assim né meu escopo sei lá e qualquer coisa vocês me corrigem é me corrija aí na nos comentários cara cara olha 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 quanto de porcento de vip você é louco mano essa arma é muito só olha só ela lembra tipo aquele filme do rambo o pessoal não botou recente nela lá na base e o foco desse mapa aqui é você tem que focar a base você tem que proteger ela de qualquer jeito e também tem que ocupar sua torre 60 se eu não me engano é a frágil mas né plasma 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 e o 80 acho que eu faço sentinela se eu não vou completar aqui se eu não fiz novamente eu não me engano ela se eu não vou ligar aqui ó aqui eu acho que é a dona desse bichinho que foi atrás só um combo qual o nome desse bicho torre do ar interessante só duas sentinelas agora eu peguei a plasma é bom você escolha um lugar pessoal que é botar ela na frente da sua torre vamos supor se ela esse vem aquele vi uns como é que se chama o nome deles é a vamos supor um mutante má é gigante aquilo aquela frase mãe ali a aquela frase em barreira a passagem desde que o paciente não pode atirar neles tá nossa trava agente por aí pela cara também vou lá travada no vídeo oi 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 cara olha a mira dela muito show oi 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 moeda zumbi vou dar uma carregada aqui cara rapidinho sobe de de ondas eu estou na quinta onda e tá em três minutos de jogo e aí esse bichinho também é chato pra caramba e qual o nome dele Falaram pra você ver esse mapa, parece que tem como ganhar aquela boneca né, acho que o nome dele é Stark, Stark, sei lá, alguma coisa assim ó. Você tem muito outro dano de, ela tem uma habilidade, mas também é difícil pra caminhar não. Tem que viver jogando muito também, pra falar que tem uma habilidade simples. É quando não recebe tanto dano, não precisa de criar nada. Ou é de arma também, tem que viver. Ó, no caso que o cara pegou a luva, agora eu, sem querer eu peguei a luva ali ó, a luva de ouro. É tudo de modo, modo batalha, a luva. Pra quem joga ela de modo batalha mesmo. Aí incorporaram essa, muito bizarra de arma assim. Como se fala assim, modo zumbi né, que antigamente não tinha não. Pra quem é da antiga sabe, tinha isso. É, essas luvas. Aquelas rebazucas quando, é com, como se fala mesmo é. Eles botaram que essas rebazucas também foram no coliseu se não me engano né. É, coliseu eles botaram e tem outro também. Cara, eu não tô recordado do outro mapa que eu não quero rebotar. Tem essa luva ali. Caramba, deu um grão nervoso agora. Não lembro qual mapa rebotaram a bazuca também. Não, bazuca também não. Não, bazuca também não. Não, bazuca também não. O cara subiu ao lado muito chato. Tá bem, não tem segredo, só que você detar. Não, bazuca. Esse bicho também é chato pra cacete. Não, bazuca. Não, bazuca. Não, bazuca. Não, bazuca. Não, bazuca. Bazuca. A sentinela. Nossa. Mini catástrofe. Por 3 dias. Queria ganhar pelo menos vida. Já não tem 1 vida, só tem 24 só. 65 de virtura ali. Dazul. O cara, olha o escopo dela muito, muito boa, né? Eu acho que é a melhor arma de GP que a Z8 ofereceu de GP, né? Pra roletar de GP. Eu acho que foi a melhor. Cara, esse bichinho ali, esse bolso, o bolso, o cara, ele me lembrou, tipo assim, quando eu não ia trabalhar, tá ligado? Esse bichinho ali, o cara me lembrou muito cachorro. Quando eu nunca me disse, cara, muito engraçado o cachorro, tipo assim, ele subia o botão, cara. Ele subia o botão alto, o cachorro grandão preto. Cara, era muito engraçado, ele dava um pulo. É tipo um Homem-Aranha. Cara, só vocês vendo mesmo. É muito interessante, cara. É cada coisa que a gente vê nesse mundo. Cara, essa bomba vai testando quando eu ganho. Gasta umas caixas bonitas também. Aí, esse é o mais complicado de matar, faz... Ele é mais resistente. Olha só, cara. Só que você tem dado essa arma, que ela recarrega rápido. Por isso que eu tô chamando ela de... E aí. Eu ando aqui! É muito bom. Eu tô roubado esse que é mais chato. Eu tô... Eu tô mais fácil de matar. Cara, o bom desse mapa. Também que ele... Rapidinho acaba as ondas. Vamos lá. Era que tava onda, né. Olha só como é que ela te carrega Só você derrota ele é muito dano Nossa ganhei Capacete, capacete sentinela Capacete feio Vamos sim Vamos conseguir ganhar É só vocês ajudarem Ter um pouquinho de noção Que o 15 que é o mais difícil Capacete viola Do lado do emulidor Boa caramba, delícia Não sei que ele peguei a Ah tem a Sarma também Galion Apeia galion Galion O cara bota cada nome em grey Mas não bota um nome fácil A pessoa não pede a base Tá bom, flash violeta 7 dias podia ser colete Tô precisando Meu tempo de colete tá quase acabando Tá vendo Quando a sua torre Também sofre dano É bom você É apertar o F Acho que é o F Que aperta E Aproxima que se fala É Encher a vida dela de novo Entendeu Quando é Esses bichos aí batem Eles atacam com a torre Aí joga o pé de vida Aí você vai lá Testar na vida dela Entendeu Não é segredo Eu não sei o que é esse mapa Não Se você tem um amigo Um trabalhador Um trabalhador Tem que saber jogar Esse mapa que é difícil E tá um extremo bom Entendeu Não é assustível A O que sai Testar Acho que é Testar Que não tem Testar Que não é Comprado no mercado De ZP Posso Tentar Ele tá Chegando perto dele Ele pode Explodir perto de você E acabar te matando Ó Mateu Cássio Beleza Tava Mudado Ali Cara Olha só Só você Dedar Mano Saudável Ó A gente A gente A gente Vai A gente Vai 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 Eu Acho que Foi da Toa Tá bom Ganhar uma luva Pro 3D Vai Fazer Muita falta Essa luva Ganhando Ou não Ganhando Ela Porque eu Já tenho Faca Sombra Cúpida Alcarabitch Fora Aquela Bom É Acho Que É Marreta Biônica Sei lá Do Chapolin Chamo Chapolin Chapolin A maior Chapolin Colorada Olha só Dedar De segredo Vai Puxa Arrar Nossa Deu Vamos Na Onda 1 Ficar Engraça Por Se Atordoado Ele É Bem Existente E Também Um Ataco Deu Vai Direto Pass Com A base Deu Estou E Tirando A Resta 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 2 3 2 Só Um Cachorro Parece Um Cachorro Caraca Essa KSP 51 Puxa Olha lá Ganhou uma Vida Ficha Ganhou uma Ficha De uma Vida 25 Agora De 24 Vai 25 Claro Claro Que Não Mudou Ali Eu Tava 24 Antes Mas Quando Acabar Essa Partida Vai Va 25 de acordo Que Uma Vai Subindo Do Do Rhalde Vai Vai Tal Tem E Eu acho que não tem nada Eu vou lá, eu vou lá Como é que ela é boa? Que arma delícia Ó, isso é o mais charme Onde é que eu vou carregar tudo Ó, não pode deixar ele bater na torre não Senão eu não vou assistir Torre não na base É tipo mais fácil honrar Cara, eu não faço É bom você bater É jogar o misto de onda Não sei se é misto Nem reparei ele na hora Ó, assim, o homem bomba Que nenhum homem bomba aquele bicho Ele bicho gordão Hum, onda 13 Cara, eu não tenho quase nada Só tenho a torre E a plasma que eu botei agora O pessoal só olha pra frente e esquece da lateral Tem o misto de onda ali Tem o misto de onda em trás mesmo Vai direto na base Tá vendo? Tem a lateral também que sim O bicho pula ali Tive que o pato combinou Que ela deu sofrer um pouco de dano Certo, sim Não vai se quiser alleen Não vai se descfinetar Não vai se k Não vai se derrubar olha lá, eu matei o demônidor, agora vai aparecer em mim o Google... matou o demônidor nossa, eu tô com duas vidas já tô na onda 3, cara, não perdi nenhuma vida tá bom, ganho M12, não, acho que M12 é uma mini-mini a mini-mini pra mim faz... é boa arma bastante boa também nossa, diga só, eu sozinho e esse bicho é forte, né? pra qualquer arma que... que mata ele rápido ou não rodando eu dou uma da S cara, eu comprei a pontos na época, né? quando eu tava começando a jogar eu comprei a RPK a RPK VIP, né? mas sem querer eu peguei a... 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 primeiro eu comprei a RPK, né? aí... meu colega me enjoou, cara, pra comprar a Thompson né? mas no caso eu queria comprar a Cluck VIP pô, eu comprei a Thompson não recomendo ninguém a comprar porque ela é muito ruim, cara a VIP é ruim na Gina normal né? aquela de... ser firme pra... a jogo tem caixa aí dela acho que tem caixa ainda aí da... dela com a roletagem fina caramba a... e... mola como é meu que é aí do lado de mais de proteja a base agora agora eu mirei certo no cara então deu um dono mesmo de gigante no violador Décima quarta onda Cara, é essa aí Tá bom M4 tigre Nem tem É, vai ser mesmo O violador é dureza Ele é mais difícil de matar também É mais resistente Cara, cadê as sentinas lá na nossa braça Vamos a mostrar aqui Bom, eu recomendo vocês Comprar RPK VIP Se você comprar uma ventiladora A ventiladora é boa Nem é RPK VIP A Venecer é mais difícil Não faz Não faz Não faz Porrada do perigo Quase E ... Que E Não faz Não faz mas faz do lado, faz sei lá essa bagaça não existe esse cara 72 animais pra que eu for pra cá eu morro eu mesmo insuficiente, suicidei eu mesmo matei né tá vendo, quando ele tiver junto assim é bom você usar essa parada de sinistro e não cuidar bastante dominar cara, a gente gosta de jogar olha, que beleza que eu tô trabalhando viu tem muita gente que sai pra me tá vendo Como é que ele é resistente. O cara é muito passador nesse mapa. Bom pessoal, esse foi o vídeo do Catoxos, espero que tenha gostado e valeu. Vamos ver o que eu ganhei aqui. Qual é a minha catástrofe, esse é o nome dessa bagaça. Valeu pessoal, até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.